Qual a importância então desta represa para a cidade, levando-se em consideração que recentemente, nos últimos anos, a região sofreu com estiagem, com crise hídrica, o que isso representaria para a cidade? Olha, de forma clara e bem palpável para o cidadão, é que se nós tivéssemos isso no momento da estiagem, nós não teríamos passado por aqueles poucos dias que nós tivemos de dificuldade no abastecimento. Então essa obra, ela traz essa segurança para o cidadão barbarensa. E como você disse aí anteriormente, a cidade, o DAES já possui a verba para fazer essa obra. Exatamente, dinheiro em caixa, a nossa passagem por lá permitiu, graças a Deus e a todo o esforço aí da gestão, deixar o recurso em caixa para a execução da obra. Rafael, foram várias obras, tanto a represa que você está anunciando hoje, também na Zona Leste, a reservação de água ali no Jardim das Palmeiras, também houve a troca da tubulação no Jardim Europa todo. Esse investimento pode incidir também no reajuste da tarifa da água aqui na cidade? Não, a priori não. Todo o investimento que está sendo feito agora, ele já preconiza o valor da tarifa compatível com aquilo que a gente está passando para o cidadão. Qual a descrição técnica dessa obra aí, dessa represa? Olha, é uma represa que aumenta consideravelmente o volume nosso disponível para o abastecimento, dar uma segurança muito importante nesses momentos de revisão, inclusive, da legislação de segurança de barragem. Tem uma tecnologia diferente daquelas que nós temos, as nossas são todas de maciço compactado de terra, essa vai passar a ter gabião, e tem uma estrutura hidráulica superdimensionada com um evento muito difícil, um evento muito crítico, quase que catastrófico em termos de chuva, para ela receber, amortizar isso e trazer segurança para a área urbana aqui do município. Será que você repetisse o volume de água que ela conseguirá ter, né? Ela consegue segurar, numa situação crítica, até 3,8 bilhões de litros d'água. O volume dela de trabalho, normalmente, vai ser 2,3 bilhões de litros. E o tempo de execução, como você já disse, é um ano? O tempo de execução, 12 meses, para essa primeira etapa de construção do barramento, e depois você tem toda a parte de testes e de documentação mesmo, administrativa, para fazer a elevação do nível d'água. E já tem um nome definido para essa represa? Não, não pensamos ainda não. Não pensamos, não tivemos tempo. Estava correndo atrás de deixar tudo isso pronto, acertado, e nós não pensamos nisso ainda. Para quem não conhece, a localização específica dessa obra? Olha, ela é muito próxima ali da rodovia Bandeirantes, né? Assim como as outras, ela fica próxima ali, é o lugar mais eficiente em se instalar um barramento, porque ele já tem toda uma estrutura, ele já tem o Ribeirão dos Toledos e a captação lá no Santa Alice. Então, essa é a estrutura, do ponto de vista técnico-financeiro, mais eficiente para o nosso sistema. O processo de licitação começa já? Existe uma previsão de quando inicia-se a obra? Olha, nós temos a expectativa que a Caixa nos dê o ok para início do processo licitatório ainda esse mês, né? E ela dando ok, inicia imediatamente. Café, nesse momento de isolamento social, houve o aumento do consumo de água aqui na cidade? Como que você vê a questão também das pessoas que estão inadimplente, até por conta dessa situação econômica? Olha, o levantamento que nós fizemos recentemente não mostrou qualquer anormalidade em termos de consumo. Estava dentro dos padrões, tanto dos anos anteriores, quanto daquilo esperado para o período. Com relação ao período do ano passado mesmo, não teve alterações? Tivemos alterações compatíveis da mesma forma. Então, os meses que você tem um aumento de consumo, você teve um aumento. Os meses que você tem uma redução, você teve uma redução. Foi compatível com 2019 dentro da margem de crescimento demográfico que a cidade apresenta. Então, se você considerar o crescimento demográfico, foi compatível com 2019. Do ponto de vista de inadimplência, ainda não tem um reflexo muito claro. Mas nós já começamos a observar que os valores estão ficando muito próximos, se um pouco aumentados do que nós tínhamos. Mas, assim, ainda precisamos ter alguns meses, porque flutua muito essa situação de inadimplência. As pessoas que às vezes não conseguem recolher num mês, se programam no outro, conseguem pagar. Então, essa flutuação é normal, inclusive, ao longo dos anos. Não temos uma definição clara se aumentou consideravelmente ou mesmo um pouco a inadimplência. Fala com o prefeito. Prefeito, o que representa para o futuro da cidade esta nova represa? Capacidade de crescimento, capacidade de desenvolvimento. Uma cidade para se desenvolver, seja para atrair empresas, seja para crescer os seus eixos comerciais, para movimentar a construção civil, para se expandir. Ela precisa de duas premissas cumpridas, que são os pilares do trabalho do Departamento de Água e Esgoto, que é a capacidade de tratar esgoto, para proporcionar um crescimento com sustentabilidade, e capacidade de abastecimento de água. Então, o maior significado desse ponto de vista é isso, é permitir que a cidade possa crescer e se desenvolver. Quando nós falamos do tratamento de esgoto, nós temos um terceiro componente que é importante, que é a qualidade, saúde pública. Quando a gente trata esgoto, uma cidade que trata esgoto, que tem esgoto coletado, que tem tratamento, devolve isso para o meio ambiente, é uma cidade que preserva o ecossistema e que tem seus reflexos na saúde coletiva. Esse é o objetivo de um país que busca se desenvolver. Eu acho que essa deveria ser uma premissa básica de todo o Brasil. Um país que busca ser desenvolvido é um país que tem que olhar para o saneamento básico, porque olhar para o saneamento básico significa olhar para a saúde das pessoas também. Tem uma projeção aí para funcionar essa represa por muitos, muitos anos, e deixar a cidade mais tranquila em relação ao abastecimento de água. Sim, sem dúvida alguma. Nós experimentamos em 2014, como todo o estado de São Paulo, região sudeste, a gravidade de um período de escassez, de chuvas, muito acima de qualquer média. E nós percebemos que a reservação que nós tínhamos necessitava, ainda que muito melhor que qualquer outro município, e Santa Bárbara do Oeste foi um dos poucos municípios que não precisou fazer racionamento de água naquele período, mas nós percebemos que o que nós imaginávamos na hora de ordem prática, a gente precisava ter um acréscimo. Então, isso significa um grande avanço que permite, dentro de uma situação normal, e mantido o trabalho que nós temos feito, como o Rafael bem exemplificou e explicou, se mantida todas as ações de redução de perdas, de troca de redes, tudo que nós temos feito ao longo desses últimos anos, acrescido dessa nova reservação, nós temos aí um futuro de crescimento, desenvolvimento para meio século, 50 anos garantidos, com abastecimento, a cidade podendo crescer, podendo as famílias se desenvolverem, crescerem, trazer mais empresas, trazer empreendimentos, enfim, aumentar a população e ainda assim a cidade bem abastecida. Muitas cidades têm dificuldades de manter até o básico, mesmo antes do período da pandemia, dizendo-se financeiramente. E Santa Bárbara já tem, então, um valor total para fazer essa represa, que são mais de 12 milhões. É milhões, né? Milhões. É um trabalho de muita organização, de muita gestão orçamentária ao longo dos últimos tempos. Resultado muito claro da eficiência do Departamento de Água e Esgoto e da gestão que foi feita. Se trabalhar com essa hipótese, levar os estudos adiante, estabelecer um projeto execuível, capaz de ser tirado do papel e ter o recurso para isso. Sinal de boa gestão, sinal da capacidade que o Departamento de Água e Esgoto e o próprio Rafael, que liderou esse processo, demonstraram ao longo desses últimos tempos. Denis, o afastamento do Rafael da direção do DAE é por conta da pré-candidatura à Prefeitura? Que vai ter o seu apoio? Como que está essa questão? O Rafael é o meu pré-candidato, muito claramente, já há alguns meses, né? É o nosso pré-candidato. É o meu vice-prefeito hoje. É alguém que eu, em 2016, escolhi para ser o companheiro nessa caminhada, né? Na gestão, frente à administração de Santa Bárbara do Oeste. É quem está por dentro de todas as ações, não apenas do Departamento de Água e Esgoto, mas de toda a gestão da Prefeitura, nós fazemos semanalmente reuniões de pautas relacionadas às obras, aos grandes projetos da administração e o Rafael participa plenamente disso tudo. Então, nesse período de pré-campanha, com muita clareza, dizer que ele é o meu pré-candidato a prefeito e vamos trabalhar muito para que esse desejo, que é nosso, seja também o desejo das pessoas. Já tem algum nome para substituí-lo na direção do DAE? Ainda não. Acho que vai ter um período agora. Obviamente que o DAE é uma estrutura muito bem composta, né? Por profissionais, profissionais que trabalham há décadas, há anos na autarquia e um período de transição necessário, mas cada um sabendo o que faz e cada um fazendo o bem feito. Perfeito. Qual foi a sua avaliação da reabertura econômica nesses primeiros dias aqui na cidade? E se você acredita que Santa Bárbara teria condições de liberar outros segmentos para além da fase 2 do Plano São Paulo? Apesar de vocês já deixarem claro que vão seguir. Sua pergunta é muito boa, né? Porque ao longo desses últimos dias, que a gente tem ouvido falar apenas nos noticiários, da grande imprensa, enfim, em todas as localidades, o ponto é sempre a questão do comércio. E não se pode perder uma mensagem que ela é essencial nesse momento. Não é a hora de relaxamento das pessoas. Não podemos confundir esse momento com o relaxamento dos nossos cuidados. Estamos todos hoje aqui usando máscaras, tomando os nossos cuidados. É importante que não se perca essa mensagem. É um momento em que nós podemos, criamos condições para poder dar o primeiro passo no sentido de começar a equilibrar aquilo que são pretensões das atividades econômicas, conjugadas com o equilíbrio de proteção das pessoas, da saúde das pessoas. Nós não podemos deixar de olhar para nenhum desses dois momentos, mas fundamentalmente pela gravidade da pandemia, é muito importante que não se perca essa mensagem. Agora é a hora que, para se dar esse pequeno passo, mas importante passo, de se conjugar economia e saúde, que as pessoas não se esqueçam de cuidar da saúde. É o momento de usar máscara em todas as situações, é o momento de ficar em casa quando não é necessário sair. Não é porque há algum tipo de abertura que nós devemos indistintamente sair de casa. Não, continua sendo o momento de a gente se preservar, preservar sobretudo aquelas pessoas com maior vulnerabilidade. Eu entendo que nós recebemos uma oportunidade, uma oportunidade de começar a criar um equilíbrio entre essas duas necessidades, a economia e a saúde. Para que isso continue avançando, que a gente possa passar dessa fase para uma outra fase, é importante que as pessoas cumpram o seu papel individual e em relação ao coletivo. Não se descuidem, não confundam, não se deixe perder, não se deixe enganar por um momento que é de pleno cuidado, continua sendo de pleno cuidado. E só sendo dessa forma, só com o zelo de todos, a proteção de todos, a autoproteção, o entendimento claro disso, é só através disso que nós vamos conseguir dar um outro passo. Santa Bárbara do Oeste fez algo que nenhuma outra cidade fez em toda a região. Nós conseguimos, graças a uma parceria com empresas locais, que buscamos junto às empresas locais, antes do uso obrigatório de máscara em qualquer cidade do Estado, Santa Bárbara do Oeste já estava distribuindo máscaras gratuitamente para todas as situações de maior circulação nos pontos essenciais, bancos, supermercados, farmácias, distribuindo nos bairros mais carentes da nossa cidade. Fizemos um trabalho com 30 dias de antecedência. E esse trabalho se mostrou absolutamente positivo, se você olhar proporcionalmente o tamanho de Santa Bárbara, o número de casos, de internações, toda a situação da pandemia, e se comparar com qualquer outra cidade, proporcionalmente Santa Bárbara está em uma situação muito melhor, controlada e equilibrada. Sinal de que, quando antecipamos esse cuidado, esse cuidado nos respondeu com compatibilidade, com se lidar com tudo isso. Então é importante isso aí. Eu queria pedir para vocês da imprensa, para me ajudarem nessa tarefa, de dizer para as pessoas com muita clareza, não confundir esse momento. É o momento que nós podemos dar um passo, porque fizemos a lição de casa, reestruturamos a saúde, temos leitos disponíveis com baixo percentual de ocupação, criamos estruturas novas, leitos com isolamento de média complexidade, de alta complexidade, uma unidade de campanha à disposição para o funcionamento. Tudo isso contribuiu para que Santa Bárbara contribuiu para que a região pudesse se equacionar melhor. A estrutura de Santa Bárbara é óbvio, tudo o que cada cidade fez, nesses avanços, nesses extras que cada cidade fez. A somatória disso nos permitiu hoje dar esse passo. Está na fase 2. Mas a gente tem que entender com muita sabedoria, com muita precaução, com muito zelo, a mensagem que tem que ser entendida. que agora é a hora de se cuidar. É a hora que as pessoas que precisam de um alento no setor econômico, estão tendo esse alento, mas para que a gente possa dar os outros passos, todo mundo precisa irmanar no mesmo sentido de se cuidar. É só desse jeito que nós vamos passar por isso, não tem dois jeitos. Agora é a hora de focar nisso. Cuidado. Então, a pessoa que precisar sair de casa, para ir em uma dessas atividades que agora estão parcialmente liberadas, faça isso se for necessário. Faça isso se realmente precisar. Se não precisar, continue se preservando. Continue indo menos vezes possível em um supermercado, ao invés de cinco vezes em uma semana. Vai uma, duas vezes. Enfim, o que for necessário, mas não se exponha. Não é a hora de se expor. A hora continua sendo a hora de se preservar, de cuidar. Cada um entendendo isso, o coletivo se beneficia disso tudo. Está muito claro que nós temos uma saída para isso tudo. É um ajudar o outro. A pessoa que não entende a mensagem, é a pessoa que não ajuda a solucionar a situação como um todo. Aquele que ajuda, que entende, é exatamente aquele que ajuda. Usar máscara, por exemplo, é um exemplo claro disso. Nós dois usando máscara, eu protejo você, você me protege. Se você não usa ou eu não uso, o nível de proteção nosso, de nós dois, é menor. Isso aí simboliza muito o que nós temos que fazer nesse momento. Portanto, as pessoas aproveitarem esse momento em que as atividades começaram a ser liberadas, ainda que parcialmente, aproveitar com muita prudência, com muita responsabilidade, com muita sabedoria, para que a gente possa continuar avançando e voltando numa normalidade, que é o que todo mundo deseja. Prefeito, transporte público. A partir de amanhã, o Tivoli Shopping começa também a sua reabertura. O governador João Dória não levou muito em conta o índice de isolamento, não só de Santa Bárbara, mas na nossa região. Por isso estamos aí na segunda fase. Agora, as lojas, o comércio na área central, Zona Leste, estão aí a um horário especial, das 10 às 2, mais pessoas nas ruas, por mais que a gente peça o isolamento, que saiam pela necessidade. Há alguma conversa com o transporte público para ver se volta à sua normalidade também? Principalmente por causa dos trabalhadores ir até o seu... O transporte público Santa Bárbara do Oeste, ao longo desse período todo, acompanhou a evolução e a necessidade. E vai continuar dessa forma. É compatível. Nós não temos a complexidade do transporte público, por exemplo, uma cidade como a capital do estado. Nem mesmo como a sede da nossa região, que é a cidade de Campinas. O significado do transporte coletivo na nossa cidade é um assunto muito menos complexo do que nesses centros maiores. E tem acompanhado a evolução. A gente busca equilibrar também, da mesma forma que eu estava dizendo agora há pouco, equilibrar a proteção e equilibrar a própria atividade, para que ela possa se manter funcionando. Esse é o nosso propósito. Até o momento tem dado um excelente resultado. Santa Bárbara do Oeste demonstra números absolutamente melhores, se comparado proporcionalmente, com qualquer outra cidade do nosso entorno. Os radares já foram instalados, estavam passando um período de teste. Existe já uma previsão de quando vão começar a multar efetivamente? Olha, eles estão em fase de teste, ainda não temos nenhuma previsão. É importante só salientar, né, que Santa Bárbara do Oeste, desde que nós iniciamos o nosso governo, nós tiramos todos os radares móveis que existiam na cidade. Esses radares não existem mais desde a primeira semana de 2013. O que nós estamos agora implantando é recolocando em funcionamento o sistema de radares fixos, sinalizados, para que todos saibam os pontos que devem ser respeitados, visando principalmente, unicamente, a segurança das pessoas. Nós percebemos que nesse período em que, nesse intervalo, né, que eles não funcionaram, nós tivemos um aumento dos números de acidentes e de ocorrências, né. E é isso que nós não desejamos. Nós desejamos, na verdade, que as pessoas possam circular na nossa cidade, respeitando as leis e tendo um número menor de ocorrências, né. Então, feita toda a homologação e toda a parte técnica, nós vamos colocar em funcionamento. Só aguardar isso para que seja feito com os critérios adequados, com o aferimento adequado. E lembrando, né, que só toma a multa a pessoa que transgride a lei, né. Quem não avança da velocidade não é multado. Quem anda dentro da velocidade permitida não leva a multa.